Fala pessoal, meu nome é Daniel, estamos aqui dentro da cabine da Kombi Mel. Como é que vocês estão pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E hoje a gente vai resolver um problema aqui de uma folga que tem no rolamento da direção. Eu vou mostrar pra vocês bem em detalhes como que eu vou fazer pra desmontar e consertar essa peça. Essa daqui é a trava de direção da Kombi. Essa peça aqui fica acoplada na barra de direção e no caso da Kombi Mel, da nossa Kombi, ela tá quebrada aqui, essa parte de baixo, que fica presa na barra de direção. E eu também já usei ela como cobaia pra tirar as peças, no caso, porque olha só, na hora de tirar o rolamento, o rolamento não saía. Chegou até a entortar essa parte aqui, essas basezinhas, que eu deixei ela apoiada de cabeça pra baixo. E fui batendo aqui por dentro, no rolamento não saía de jeito nenhum. Ele fica acoplado aqui nessa parte aqui, bem prensada. Só que por mais que eu batia por baixo, ele não saía, porque eu tive que limar aqui, ó. Tive que gastar uma beiradinha de metal que tinha por cima do rolamento, protegendo ele como se fosse uma... Como se tivessem colocado o rolamento e prensado ele depois com a própria peça. E a trava de direção da Mel já tava faltando também aqui, ó, bem no meio, a própria trava, né, que faz travar o volante. Quando a Kombi tá desligada, ele não deixa o volante virar pra um lado ou pro outro. Então a travinha aqui dentro já tava faltando, além de tá quebrado também aqui. Assim que eu desmontei a Kombi, que eu vi que essa peça já tava quebrada, eu já parti pra procurar outra peça. E aqui na região, com muito custo, procurando os ferros velhos, eu encontrei essa daqui, bem parecida, só que ela é de gol quadrado. De Kombi mesmo, original, eu não encontrei. E ela tem uma diferença. Aqui ela não tem um furo que essa outra original da Kombi tem. E esse furo, ele é simplesmente pra segurar aquela carenagem que fica debaixo do volante. E eu ia fazer um furo aqui, até o pessoal tinha me indicado, tal, que dava de fazer um furinho, né, como é um plástico, como é só uma carenagenzinha. Então qualquer furinho aqui, qualquer parafuso, já iria suportar. Eu iria fazer isso. E como todo mundo gosta muito da Mel, né, todo mundo quer ajudar, então principalmente a família, o tio da Thaís, então ele achou essa peça aqui numa cidade vizinha, num ferro velho. Então muito obrigado, Marcos, por ter encontrado essa peça pra nossa Kombi Mel. O rolamento, ele tá bem frouxo, com muita folga, olha isso. Além da folga normal que a Kombi tem, né, no volante, então imagina também a soma dessa folga junto. Que ela tem uma folga pra cima, ó, pra cima e também pros lados aqui, ó, o rolamento. Então eu quero fazer a substituição desse rolamento aqui e colocar um novo. Parece ser pouco, mas lá no volante lá dá pra sentir bem essa folga. E provavelmente a maioria das Kombis tem isso, né, porque dificilmente alguém vai fazer esse reparo. Comecei tirando aqui o comutador dessa peça, que ela é original, e percebi que o comutador também é uma peça original. Tem o simbolozinho da Volkswagen e tudo. Então agora eu vou limar essa parte. Por que eu falo limar? Porque eu não tenho um esmírio aqui em casa, então eu vou limar. Eu vou realmente utilizar uma lima pra gastar essa parte aqui. Eu só passei ali algumas vezes pra mostrar pra vocês, ó, como é bem fácil. Esse material ele é bem macio, bem mole, né, não é igual um ferro. Então a gente passa lima e ele vai gastando. Então agora eu vou fazer com bastante cuidado aqui ao redor de tudo, até gastar bem, né, e poder sacar esse rolamento. Terminei de limar aqui, ó, essa parte de cima. Não ficou um serviço bonito, porque gasta, né, fica arranhado e tal. Mas ficou bem rente ali, ó, ao rolamento. Então agora eu vou tentar sacar o rolamento. Vou ter que dar umas batidas aqui por trás pra ele ir saindo. O bom seria um sacador de rolamento, mas eu não tenho o equipamento, a ferramenta. Então eu vou batendo aqui bem de levezinho, sem estragar a peça principal. Como todo o trabalho que eu pego aqui pra fazer, né, na Kombi Mel, esse foi mais um trabalho bem difícil de ser feito, porque tive que colocar um pouco de força aqui, ó, batei um pouco por trás do rolamento, mas consegui sacar. Só que o meu medo era danificar essas orelhinhas assim, ó, que seguram as outras peças, né. Então eu não queria entortar, porque nessa outra aqui, ó, quando eu tirei o rolamento, acabou entortando. Então eu tomei o maior cuidado pra não entortar essa peça aqui, que já é difícil de encontrar. Imagina se eu entorto ou estrago uma peça dessa. E esse daqui é o rolamento novo, tá bem legal, já tá lubrificado e tudo. Cuidar pra não deixar nenhum metalzinho cair aqui no meio. E agora o maior desafio vai ser encaixar ele aqui, né. Eu não posso usar o martelo, não posso bater nada, eu tenho que ir colocando devagarzinho. Vou pensar numa ideia legal aqui e já vou começar a encaixar ele. Eu achei que ia precisar de uma prensa pra colocar esse rolamento, mas com a força da mão aqui já ir colocando devagarzinho, apoiei, fiz força com a palma da mão. Ele entrou metade, ó, ficou um pouco pesado agora pra entrar. Mas aí com uma... vou colocar uma madeirinha aqui em cima e bater de leve com o martelo pra ele ir encaixando. Ele não é muito justo assim, uma coisa tão apertada. Então eu acho que dá pra ir colocando ele sem danificar. Com a madeira eu consegui colocar uns 80% do rolamento, ó, pra dentro. E agora ele ficou um pouco mais pesado. Então a solução que eu pensei... vou pegar essa ferramenta aqui, ó, o número 28, é uma chave de cachimbo. E ela acopla certinho aqui, ó, em cima do rolamento. Ó, fica bem certinho, ó. Daí eu vou batendo devagarzinho pra encaixar ele uniforme, né, sem bater demais de um lado ou demais do outro. E nem amassar essa parte de cima aqui com o martelo. Então eu vou fazer com bastante cuidado, que ele tá rodando, ó, bem tranquilo, não amassou nada. Não é fácil de colocar, mas com calma aqui, né, tranquilidade, assim, sem pressa. Porque na pressa a gente já mete o martelo aqui e já amassa tudo. Mas com calma, sem pressa, a gente vai colocando, vai vendo alternativas, né. Então eu comecei colocando com a mão, depois eu fui com a madeira e agora eu vou tentar com essa ferramenta, ó. Ela encaixa bem próximo aqui do tamanho do diâmetro da peça, tamanho do rolamento. Aí eu vou batendo aqui devagarzinho pra ver se ela finaliza de encaixar. Tô bem contente que eu consegui colocar o rolamento. Ele ficou bem rente aqui na superfície, bem certinho, na parte interna também, ali por dentro. Ele encaixou na base, em todos os lados ele encaixou bem. Ele antes, quando tava fora, ele tinha uma folguinha mais ou menos de um milímetro, coisa bem pouca. E agora ele entrou bem, bem prensado, entrou bem firme. E ele gira leve, ó, gira levezinho, só que não tem mais aquela folguinha. Então ele tá bem rodando aqui, bem tranquilo, ó. Ficou muito bacana, ficou bem legal mesmo, gostei. Tava com medo, tava apreensivo pra colocar esse rolamento e acabar amassando aqui ou saltar uma esfera fora. Mas ele ficou bem, bem legal. Agora não tem mais aquela abinha aqui segurando, né, pressionando ele. Mas como também vai lá no carro, lá na barra de direção, ele fica pressionado pra baixo aqui. Então ele não tem como sair e também a parte de fora não tá rodando em falso. Tá bem apertado. Ó, tá bem legal. Tá girando bem. Além da troca do rolamento aqui na peça, né, na trava de direção da Kombi, eu vou trocar também aqui o miolo da ignição. Então a gente comprou um kit novo, ó, com várias peças. Das portas, das portas de trás, da porta de correr e o miolo também da ignição. Então, todas as peças, né, todas as aberturas da Kombi vão ser apenas com uma chave só, então. Deu pra unificar. Olha só, em contrapartida, nós estávamos utilizando três chaves. Uma pra ignição e duas pra porta da Kombi. Então, nessas três chaves nós vamos conseguir eliminar e deixar uma chave pra tudo. É bem melhor, né? E eu também vou ter que tirar aqui o chip que tem na chave original e tentar colocar aqui nessa chavezinha paralela pra quando for fazer, né, a partida, quando for ligar a Kombi, o chip ser identificado e a Kombi pegar. Pra quem já viu os vídeos desde o começo, sabe que eu já comentei dessa peça, né, da trava de direção da Kombi. Eu já comentei aqui nos vídeos que ela tava quebrada, que eu queria trocar aqui a ignição e tal. Então, o pessoal já tinha me ensinado, mais ou menos, como trocar, né, como sacar o miolo. E não tem muito segredo, é simples, mas tem que fazer um furo bem aqui, ó. Vou fazer a marcação aqui, eu vou utilizar uma fita aqui pra demarcar o risco que eu quero, ó. Então, a gente coloca a fita aqui também, sai aqui do final da numeração, desse ressalto aqui, segue até aqui, vem dessa outra linha aqui, desse friso, segue. E quando elas se unirem aqui, ó, no caso a fita, a gente vai fazer um furo bem aqui. E com esse furo a gente consegue pressionar uma chapinha e sacar a ignição. E olhando ela de cima, assim, ó, como se encaixa na Kombi, ignição do lado direito e aqui o volante, vira ela pra baixo e o furo tem que ser feito aqui. E como eu tenho medo, né, de mexer e acabar estragando, então também já utilizei essa minha peça aqui, ó, né, da própria Kombi que tava quebrada. Já utilizei ela como cobaia. Até o furo eu fiz um pouquinho mais pro lado esquerdo aqui, ó, mas mesmo assim, deu pra tirar tranquilo, tá? Então tem uma margenzinha de erro aqui pra fazer o furo e dá certo pra tirar o miolo. Aí eu vou utilizar uma broquinha fininha, mais ou menos uns 2 ou 3 milímetros, que é só pra gente conseguir até com clips, depois que fizer o furo, até com um clipzinho, aquele metalzinho, um preguinho fino e pressionar pra dentro. Depois do furo feito, podemos tirar aqui essa fita, peguei uma hastezinha de arrebite velho, vou colocar aqui, ó, dentro, pressionar bem forte, tem que ser um pouquinho de força que tem uma mola ali, pressionar e vou tentar tirar aqui, ó, com a chave, vamos ver. Puxar um pouco pra fora, ó, já consigo até com a mão puxar um pouco pra fora e com a chave de fenda eu só finalizo aqui e puxo, vamos ver. Saiu. Peguei o miolo da ignição novo e não tem como colocar errado, porque ele tem umas cavinhas aqui, ó, que ele só encaixa dessa forma, ó, não tem nem como rodar ele. Ele só encaixa dessa forma, então é só pressionar, empurrar pra dentro, ó, encaixou. Se quiser tirar ele de novo, é só pressionar aqui. Ele trava, é essa molinha aqui que trava, ó, ela fica pra fora, então quando a gente empurra lá pelo furo, a gente acaba empurrando essa pecinha aqui, ó, e a gente consegue sacar. Finalizado aqui a trava de direção da Kombi Mel, o furinho ficou aqui, não tem problema, vai ficar tampado. Colocar o comutador, só encaixar ele embaixo, colocar um parafusinho ali e fazer a parte da instalação da trava de direção lá na Kombi, então. Trava da direção da Kombi, então, toda restaurada, né, rolamento trocado, miolo da chave de ignição também. Fazer a instalação agora aqui, que é o que tá faltando só pra gente finalizar a parte da cabine. Finalizar isso, colocar o volante e a cabine tá pronta. Primeira coisa que eu coloquei aqui na trava de direção da Kombi, então, foi essa bucha, que ela já veio com o rolamento. Vou tirar aqui pra mostrar, peraí. Como é que ela é? Uma buchinha de plástico, um pouco macia, ó. E ela vai aqui no meio do rolamento. Pro rolamento não ficar tão bambu aqui no eixo, né, ficar mais firme. E olha como é que tava a bucha da Mel. A bucha original, né. Não sei se já tinha sido trocada, tá até rachada já, toda ressecada. Deformada, praticamente. Cada tempo investido, né, o trabalho que a gente passa pra trocar as peças. Mas, por exemplo, o rolamento aqui não foi muito fácil. Parece simples, mas deu bastante trabalho pra fazer essa troca. Mas quando a gente termina o trabalho, né, é bem gratificante realmente, como o pessoal sempre fala. Que após o término, né, do trabalho, é bem gratificante. E dá de perceber, ó, que melhorou quase que 100%. Eliminou aqui a folga do eixo, porque o rolamento já tava todo gasto, né. Então, ficou bem firme. E agora finalizar aqui e colocar as outras peças. Além da folga que tinha aqui no rolamento, ainda tinha folga acumulada, porque uma haste dessa daqui, ó, a parte de trás, tava quebrada. Tentaram soldar e não resolveu, que é um material diferente, né, difícil de ser soldado. Então, tava frouxo aqui em cima no eixo e a peça toda também balançava. Agora eu vou apertar aqui e finalizar de colocar aqui a chave de seta. Os plugs aqui embaixo não tem nem como errar, porque cada um só conecta no seu lugar certo. Cada um tem o seu tamanho e encaixe. Então, já tá tudo encaixado. Vou colocar os parafusos aqui pra fazer a fixação. Dei uma limpada também aqui nessa parte de cima. Tava um pouco oxidado, enferrujado. Trava da direção da Kombi, então, instalada. Ok. Revisada. Chave de seta também instalado. Aqui é o pisca. Luz alta. Aqui é o limpador de para-brisa. E esguicho da água. Tudo ok. Só tá faltando aqui colocar uma molinha que vai aqui no meio, bem firme, pra falar bem a verdade. E essa arruela, essa parte de plástico aqui, que vai entre a mola e o volante, né, pra ficar girando. E quando ele gira também ele faz o contato aqui nessa chapinha, que é a buzina. Colocar o volante agora e mostrar aqui a parte que eu lixei, onde faz o contato da buzina, né. Tava bem oxidado aqui. Sujo também de poeira e sujeira antiga. Lixei bem. Agora colocar o volante. Bem fácil, só apertar aqui, ó. Tirei o volante porque ficou faltando aqui, ó, essa pecinha, que é a parte eletrônica, né, que faz a identificação do chip, da chave. E dá um acabamento também aqui. Agora é só plugar aqui nessa caixinha. Também não tem erro, é o único lugar que ela encaixa. Pessoal, tô bastante contente com o resultado. Pra dizer que não ficou nenhuma folga, eu estarei mentindo. Tem uma pequena, um pequeno balanço aqui. Bem pouquinho, na verdade. Mas acredito que seja por conta daquela bucha plástica. Eu acho que o ideal seria fazer uma de nylon, né. Uma coisa mais firme, mais apertada ali. Pra tirar totalmente essa folguinha. Pequena, bem pequena. Nada comparado a como tava antes. Ainda vou ver a possibilidade de medir ali, tirar as dimensões, talvez. E fazer uma bucha de nylon, um torneiro. Acho que ficaria bem interessante. Tem uma folguinha pequena. Tem, não eliminou 100%. 95%, mas 95%, 96% eliminou. E, ó, até a trava, ó. Até a trava já tá funcionando. A outra trava de direção não tava funcionando porque não tinha mais aquele pino interno. E essa já, ó, já ativou. Então vou mexer aqui na chave. Ó, girei a chave aqui. Ela já liberou o volante. É, realmente não tem folga pros lados, só pra cima e pra baixo ali no volante. Mas é uma folga bem pequenininha, assim, quase que imperceptível, né. Dá pra sentir ela. Mas eu vou tentar melhorar ali, como eu falei, com, de repente, a peça de nylon. Talvez dê pra melhorar. A folga era muito maior que isso, né. Além já da folga que existe ali na direção da Kombi. Então, gostei bastante do trabalho. E desculpa por não ter aparecido, né, pra falar, assim, de frente com vocês, às vezes, numa explicação ali de alguma coisa. Mas é porque eu fico tão concentrado que eu esqueço de aparecer, de falar de frente com vocês. E eu só coloco a câmera ali apontada pra peça. E vou mostrando, vou comentando. Porque, querendo ou não, pode não parecer. Mas eu fico, assim, um pouco nervoso. Nervoso ou, de repente, assim, um pouco preocupado de não conseguir fazer aquele serviço. Então, eu vou tentando, vou fazendo ali com bastante calma. E acabo esquecendo de conversar, assim, às vezes com vocês. Mas, de qualquer forma, assim, deu certo o trabalho. Acredito que eu consegui mostrar ali bastante detalhes pra vocês. Espero ter ajudado, né, alguém aí, alguma dúvida. Também se eu fiz alguma montagem ali, algum processo errado, também já fala aí nos comentários pra gente aprender. Porque deu dois toques ali, eu desmonto e arrumo. Tudo bem, pessoal? Obrigado por estarem acompanhando. E até o próximo vídeo. Espero trazer informações do motor, que eu já tô agoniado. Eu já falei isso várias vezes sobre o motor. Realmente, a retífica demorou um pouco pra entregar esse nosso motor. Eu acho que por conta de eu deixar um pouco tranquilo, né, pelo fato de que eu ainda tava pintando e tal. Então, ele foi deixando o motor um pouco mais pra frente. E agora afunilou e a gente tá precisando do motor. Então, a gente tá conversando lá com o mecânico, lá com o pessoal da retífica. Eles já estão finalizando. Essa semana ou na outra, no máximo, eles vão entregar. E antes de começar a montagem do motor, eu vou trazer todas as peças ali pra vocês. O que foi feito, o que não foi. E mostrar cada detalhe sobre o motor. Então, quem não é inscrito ainda, já se inscreve pra acompanhar esses próximos passos até a finalização total da Mel. Que a gente depois vai fazer um belo teste drive e mostrar também vários detalhes aí. Tá, pessoal? Obrigado por estarem acompanhando mais uma vez. E um grande abraço. E boa semana.